Sou todo seu Sou seu Romeu Quero te amar Pode acreditar Quem já sofreu Por não ter um amor Não esqueceu E se lembra que a dor Quase venceu E lutou, mas perdeu Esse amor é só seu Basta você entender Que esse amor é só seu E não há mais ninguém Que eu possa amar O céu Eu posso descer O mar vai ferver Se a gente ficar Perdi a Deus Um amor pra mudar Minha vida Ele me deu Me deu bem mais Bem mais Preste atenção Vou gritar para o mundo Querida Eu te amo demais Quem já sofreu Por não ter um amor Não esqueceu E se lembra que a dor Quase venceu E lutou, mas perdeu Esse amor é só seu Basta você entender Que esse amor É só seu E não há mais ninguém Que eu possa amar O céu Eu posso descer O mar vai ferver Se entre a gente ficar Perdi a Deus Um amor pra mudar Minha vida Ele me deu Me deu bem mais Bem mais Preste atenção Vou gritar para o mundo Querida Eu te amo Eu te amo Demais Preste atenção Vou gritar para o mundo Querida Minha vida Ele me deu Me deu bem mais Bem mais Preste atenção Vou gritar para o mundo Querida Eu te amo Demais Eu te amo Demais Oh, que maravilha Essa produção foi do Fabinho César Fabinho Raça Negra Grande abraço, meu irmão Obrigado pelo presente Música tá lindíssima Grande abraço pra você Obrigado 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 Eu te amo